Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek, hoje é dia 25 de abril de 2023, obrigado aí a todo mundo que está nos acompanhando, não esqueçam de mandar perguntas, considerações, hoje vai ser mais um programa dedicado aos esportes, gente, a gente vai entrevistar a Evelyn Marcos, eu sei que eu cheguei a anunciar até com card, mas ela passou mal de saúde, a gente vai falar sobre esse evento importantíssimo que aconteceu no final de semana, gente, eu vou deixar até um foco aqui maior, que foi o Intel Extreme Masters do Rio de Janeiro de 2023, eu vou ler a notícia aqui, o time vencedor, o Vitality, levou para casa 100 mil dólares do prêmio total e 250 mil e garantiu uma vaga nos grupos do evento da Intel em Colônia ainda nesse ano. O Intel Extreme Masters de 2023 chegou a uma final emocionante com a vitória do time Vitality após uma intensa competição entre as 16 das melhores equipes de Counter-Strike Global Offensive em todo o mundo. A competição foi realizada entre os dias 17 e 23 de abril e os últimos três dias das finais ocorreram diante de uma multidão apaixonada na icônica Jeuneus Arena. A fase de grupos começou no dia 17 de abril com as equipes competindo em dois grupos de oito, seis melhores a Big e a Cloud9. A FURIA, a Heroic, a Natus, Vincere e a Vitality seguiram para os playoffs presenciais nos dias 21 e 23 de abril, onde se enfrentaram diante de uma multidão energética. Eu gosto dessas expressões de assessoria de imprensa. Na primeira semifinal, a Vitality teve uma virada sobre a Cloud9 avançando sobre a grande final em 23 de abril. Durante a outra semifinal, o time da Heroic conseguiu encerrar a partida ganhando rounds consecutivos de 16 a 9, garantindo pela segunda vez a vaga de finalista de uma competição no Intel Extreme Masters no Rio de Janeiro. O time da Vitality começou a grande final com a força para vencer os sete rounds consecutivos e conseguiu se defender de uma poderosa reviravolta da Heroic para garantir o primeiro mapa na vértigo. Na segunda partida, as coisas pareciam boas para a Vitality, mas a Heroic voltou forte para empatar a partida após 11 rounds. No entanto, isso não foi suficiente para impedir a organização francesa de reivindicar o seu merecido lugar como um dos campeões do Intel Extreme Masters de 2023. Depois de uma partida muito disputada, a Vitality venceu a Heroic para o 2x0, conquistando o cobiçado troféu e levando para casa o prêmio total de 250 mil. Para comentar sobre isso, gente, aproveitando a presença de todos aqui, nós estamos com a narradora do evento, que acompanhou todos os principais fatos por lá, e eu queria chamar ela, que nós já fizemos uma entrevista com ela por aqui. Tudo bem, Nessy? Seja bem-vinda aqui ao News Games da Rádio Geek. Tudo bom? Oi, tudo bem? Muito obrigada aí pelo convite. Obrigado você pela presença. Como é que foi narrar essa final? Como é que foi uma final com alcance internacional? Eu não narrei a final, mas eu narrei o showmatch, porque eram duas duplas de narração. Então, a final foi narrada pelo Marcato e pelo Raul Ace, mas eu narrei todos os outros jogos da Vitality. Então, foi super interessante, porque eu consegui acompanhar o processo que eles passaram ao longo da caminhada pelas play-offs. E o que significou para você esse evento, Nessy? Porque é uma premiação muito interessante para uma equipe. Enfim, um torneio que vai para a Colônia, na Alemanha. É realmente um alcance internacional. E como é que foi participar, mesmo que você não tenha sido a narradora propriamente da final, de uma estrutura dessa? Conta para a gente um pouco como é que foi a temperatura ali do evento. Como é que foi sentir um pouco isso? Foi maravilhoso. Eu acho que, inclusive, nas quartas de final, teve um jogo de um time brasileiro. Então, o termômetro que a gente usa é como que a torcida reage, em comparação a como eles reagem com o jogo brasileiro. Porque quando tem time brasileiro na arena, é uma loucura. Realmente, o pessoal alucina, a bateria não para um segundo. Então, é uma sensação maravilhosa de poder fazer parte disso. Então, a final, eu acho que foi no mesmo nível, mesmo a temperatura muito elevada. Acho que energética foi a palavra que você até comentou, que é a expressão de assessoria. Mas, cara, faz muito... É muito bem usada essa palavra. Porque a energia estava gigantesca, sabe? Lá na arena. O pessoal estava muito hypado. O pessoal estava extremamente animado de poder ver um jogão desse. E eu fiquei super satisfeita em saber que a gente tem, no Rio de Janeiro, que não é exatamente o foco dos esportes aqui no Brasil, tem a oportunidade de poder ter um evento desse forte. Essa daqui é a Ness, lá diretamente do Rio de Janeiro. Roubei aqui do Instagram dela. Primeiro dia da Intel Extreme Masters no Rio de Janeiro. Está sendo uma honra e uma satisfação gigantesca dar voz a esses jogos de vocês. Ontem, na Rios Highlights. Posso mostrar esse Rios aqui que você postou? Pode, claro. Com o Raulês, vamos ver juntos. Maravilhoso, eu sou neto. Menina é simplesmente absurda. Não sai do jeito, ele é o bom livro. Chava no plot, no detalhe, o ponto fica pro plano. É o B-Round da Resquenis no plot do Realzinho. Um título, uma trocação insana. Era todo mundo dentro do website da B-Round. Olha, Olga. Ela pode tentar, hein? Vai pagar a janta, hein, Gil? Ela vai cobrar a janta. Muito bom. Obrigada. E é muito legal como as expressões, elas sempre chamam a atenção, né? Chava no X1. Sim, existe todo um linguajar muito específico dentro do FPS, né? Não dá nem pra dizer que é só do CSGO, porque grande parte desses vocábulos, desses termos, também migraram pro Valorant. O Valorant veio um pouco depois, mas essas expressões também acabam seguindo o rumo e fazendo sentido dentro do outro jogo também. Então, acho que dentro do FPS, de uma forma geral, existe um universo, assim, de expressões e de vocábulos bem utilizados. Você falou um pouco do Rio de Janeiro. Eu lembro que o Rio, uma vez, eles sediaram uma final de Raven Six Siege, que inclusive o meu site cobriu. Mas cada vez mais o Brasil tá sendo valorizado nesses circuitos internacionais, né, Ness? Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, se acompanha mais de perto o CS, mas, no geral, o Valorant também tá crescendo muito aqui, né? É, recentemente a gente teve essas play-offs. Ano passado teve o Major, que eu também narrei no Rio de Janeiro. A gente teve agora a IAM Rio, que eu narrei na Arena, junto com a AMD, junto com os meninos. A gente teve esse de Rainbow Six, teve dois de Valorant já. Um LCQ, que é um campeonato local, mas é da América do Sul. E a gente teve também um recente, um desse ano. Então, acho que o Brasil finalmente entrou realmente na rota dos eventos internacionais de esportes. É algo que já vinha sendo trabalhado, de certa forma. A gente teve, em 2017, um campeonato de CSGO. A gente teve um pouco de visibilidade antes da pandemia, mas eram coisas pontuais. Vamos fazer um campeonato por ano, dois campeonatos. E agora a gente, hoje, por exemplo, já acordamos com a notícia de mais um campeonato internacional de CSGO vindo aí. Que a Pinnacle Cup, falando, não deram data, mas falaram que possivelmente ainda esse ano vão sediar um evento aqui no Brasil. Também não definiram a cidade, mas é incrível ver como o Brasil realmente agora tá entrando na rota. A gente tem, acho que a torcida mais inflamada. Não só nos esportes eletrônicos, mas em esporte em geral, né? Nosso sangue borbulha ao ver competição. Você já fez evento internacional? Esse, assim, lá fora que você diz? Lá fora mesmo. Não, nunca tive a chance. Eu espero um dia. Eu queria te perguntar essa coisa. Você ressaltou muito e eu vi posts seus, eu vi de outras casters também no Intel Extreme Masters. Com a torcida, o pessoal batucando. E aí eu ia te perguntar se dá pra comparar com as... Porque você vê, principalmente em show de rock, sei lá, os asiáticos são extremamente frios. E aí o pessoal brasileiro, latino, é mais vibrante. Como torcedor, eu fui a um evento internacional. Trabalhando, não. Mas como torcedor, eu fui. Em 2018, eu fui em Boston, com a minha irmã, no Major de CSGO. A gente assistiu todos os jogos. Então dá pra fazer... Eu consigo fazer uma medição muito apropriada de como é o evento, a diferença do evento pra um espectador. Porque existe cantoria, existe hino de torcida, existe a galera ficar em pé em grandes momentos. Tudo isso tem. Agora, bateria, cantar o tempo todo, ficar batucando... Não, isso não tem em lugar nenhum do mundo, eu tenho quase certeza. Mas, sabe, pelo menos esse ponto do... Esse comparativo direto eu consigo fazer. Quando eu fui, quando eu tive essa experiência de acompanhar como espectadora, não era nada parecido. Muito bom. Tem perguntas aqui já do nosso chat. Queria que você também respondesse aqui. A turma tá aqui conosco. Henrique Yoshimoto pergunta pra Ness se tem muita diferença entre narrar um evento online e um presencial, assim, completamente diferente, né, Ness? Muito. É muito diferente. Quando a gente dá online, o único termômetro de highlight, de bons momentos, somos nós mesmos. É a gente e, claro, quem tá trabalhando do nosso lado, por exemplo. Eu já fiz a campeonata online com a AMD. Então, a gente é meio que definindo o termômetro do que é uma boa jogada, do que que tá realmente impactando a galera. Mas, às vezes, a gente deixou passar um momento que era super icônico e, na hora, a gente não... Talvez não tenha dado a ênfase ou não tenha observado da forma apropriada. Quando você tá fazendo online, você tem meio que esse distanciamento. Presencial, você tem o tempo todo a torcida te indicando o que eles querem que seja um bom momento. Porque, às vezes, eles estão torcendo pra um time e o time A e o time B faz um highlightzão. Eles não querem. Eles não querem highlight do time B. Eles querem o time A. Então, eles querem que você dê a ênfase pro time A. Até isso, você, às vezes, tem que adaptar, de certa forma. Claro, você vai manter a imparcialidade, mas existe uma diferença na entrega que você faz porque o festival é pro público, né? Ness, e pegando o que você falou da pressão da torcida, que é isso mesmo. A gente, desde os tempos... Um clichê, né? Desde os tempos mais primórdios do futebol a gente vê isso, né? A torcida, às vezes, fica contra o narrador. Tem o clássico contra o Galvão Bueno e tal. Mas o que eu ia comentar pra você é um tema um pouco batido, mas queria te perguntar, nesse contexto do Intel Extreme Masters, também não é complicado, às vezes, a pressão que torcidas fazem em cima de casters mulheres, que vocês têm que falar de um determinado jeito e não do outro? E eu percebo que, pelo seu estilo de narração, a gente viu nesse recorte agora, você e outras casters, cada vez mais vocês estão empregando a personalidade de vocês, vocês têm o jeito de falar de vocês, de apresentar de vocês, inclusive, que não segue esse padrão de beleza machista que existe no cenário. Como é que ele dá um pouco com essa pressão do público olhando pra vocês, sendo que, às vezes, você tem que estar produzida, você tem que estar com uma cara legal pra apresentar ali, e é um trabalho que é estressante, é puxado. Você não tá num evento ali caseiro. É o Intel Extreme Masters. Pra quem não sabe, gente, é um dos eventos mais icônicos dentro do meio de esportes, porque tem patrocínio direto da própria Intel. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, eu acho que no presencial é mais fácil. Porque online... Você tá olhando o chat. Primeiro, eu tô olhando o chat. Segundo, ninguém tem medo de falar nada. O pessoal não tem vergonha na cara online. Ele vai lá, fala ali... Ah, um absurdo. Qualquer... Cara, ele pode cometer 57 crimes, ofender 99 minorias em uma frase só. E ninguém se importa com isso. Aí vem a moderação, tira, mas já me atingiu. No presencial, não. É muito diferente. Ninguém chega pra mim no presencial, me cutuca e fala, nossa, horrível o seu trabalho. Nossa, mulher não, lugar de mulher... Não, ninguém fala isso. Pelo menos na experiência que eu tive, quando me abordaram, todas as vezes que vieram falar comigo foi pra elogiar, foi pra parabenizar, foi pra pedir foto, pra dar uma demonstração de carinho, de interesse pelo meu trabalho. Então, eu achei assim... Eu acho muito melhor, muito mais fácil fazer um presente, um evento presencial. Em relação a... Ah, a gente tem que ficar uma hora e meia lá fazendo maquiagem, fazendo cabelo. Os caras chegam, passam um pó aqui pra fazer a parte deles e acabou, né? Passam só um pozinho pra segurar a luz da câmera e fim. E a gente fica lá. Eu tenho que acordar uma hora e meia antes. Cara, isso é algo que me incomodava bastante no começo. Me incomodava bastante. Hoje em dia, eu entendo que não sou eu que vou conseguir mudar isso. Eu sei que se eu quiser, eu consigo chegar e falar, gente, só passa um negocinho na minha cara pra segurar a oleosidade e me deixa aí que eu quero... Não quero ficar toda produzida. Eu posso, eu tenho o direito. Mas a recepção não vai ser boa. Vai ter crítica, vai ter comentário, vai ter indireta. E eu, pelo menos, estou num ponto da minha vida onde eu estou buscando paz. Então, eu acordo uma hora e meia antes. Vamos lá, eu faço a maquiagem. Vamos, mais fácil, sabe? Não, e que é uma coisa extremamente injusta, né? Tipo, não estou dizendo que eu estou mulambo aqui, mas eu estou bem mais casual. Eu posso, tipo, só dou uma escovada na cara, dou uma melhorada e já vou lá e começo a gravar. É uma exigência muito grande e é uma coisa que mora no detalhe, né? Eu vejo que vocês, mulheres, cada vez menos estão indo nessa questão do padrão. Todas brancas, magras. Aquela coisa, aquele estilo bem padrãozinho que homem impõe muito. Mas, ao mesmo tempo, ainda é visto com preconceito se você não tiver com um determinado dress code, né? É, não só o dress code, né? Eu fiz um campeonato uma vez que eu estava fazendo a parte de apresentação. Então, eu aparecia de corpo todo. E foi duro. Eu li muita coisa, tipo, sabe? Foi uma época muito difícil da minha vida ter que lidar com o tipo de coisa que eu li. Hoje em dia, eu não vou dizer que eu estou bem em relação a isso, que eu estou de boa. Mas, pelo menos, a maior parte dos eventos eu não apareço de corpo todo quando é online. E no presencial, é isso que eu te falei. Ninguém vira para mim e me cutuca e fala nossa, você é gorda. Não, isso não acontece. Não estou dizendo que nunca vai acontecer. Mas nunca aconteceu. Então, eu acho que, pelo menos, isso eu tenho sentido uma melhora. E esperamos que isso não vá acontecer. Essa é a questão toda, claro. Deixa eu pegar aqui o chat de vocês. O Bruno Soares manda aqui. Pergunta para a Ness como ela começou essa vida de narrações. Eu já perguntei isso antes, mas acho que é legal você falar por que você foi parar na narração. Eu queria ser pro player, né? Eu queria ser jogadora profissional. Daí, eu investi para poder comprar um computador. Eu achava, realmente, que eu ia baixar o jogo e ia ser muito boa. Aí, descobri que eu era ruim. Foi uma decepção. Mas eu comecei a fazer live, assim, jogando para me divertir, porque eu queria estar inserida no meio de esportes eletrônicos. E uma amiga pediu para eu transmitir um jogo dela. E como eu assistia muito campeonato, por isso que eu achava que eu ia ser boa, porque eu assistia muito campeonato. Aí, eu fui narrar um jogo e me apaixonei. Vi que era aquilo que eu queria fazer. E já fui engrenando o campeonato no outro. Muito bom, muito bem. Tem mais algumas perguntas aí. Mandem perguntas no chat, gente, que é bastante bacana quando vocês participam aqui. Quem está assistindo, é muito legal para todo mundo ficar por dentro de tudo que está rolando. Renata Caterini me pergunta aqui. Qual o momento mais emocionante da sua carreira? Ness? Cara, foi no IEM Rio. Com certeza. Agora. O momento mais emocionante da minha carreira, eu, logo antes do jogo da grande final, entre Vitality e Heroic, rolou um show match, que era Brasil contra o mundo. E eu tive a oportunidade de fazer essa narração na arena. O pessoal estava muito animado, porque tudo que envolve brasileiro, a gente fica, sabe? Rola esse sentimento de nacionalismo mesmo, sabe? E é muito bacana ver como o pessoal realmente leva a sério. Era um show match e o pessoal empurrando, sabe? Empurrar é tipo, vibrando, sabe? Não sei se esse termo já está fora do âmbito de esporte eletrônico. Eu achei melhor fazer uma tradução. Perdão se você já conhecia. Não, tranquilo. Mas acho que foi o momento mais emocionante da minha carreira, porque eu consegui narrar ídolos, inclusive, gente que não joga mais profissionalmente. Tem um jogador sueco que eu sou... Nossa, eu era apaixonada pelo estilo de jogo dele. Ele tem uma personalidade também muito legal de se acompanhar. Ele é uma pessoa muito tranquila. As lives dele são muito divertidas. Então, eu acompanho ele há muitos anos e eu consegui narrar ele jogando, sabe? Consegui narrar a highlight dele. É show match. A galera não leva tanto a sério. A galera brinca mais. Mas ainda consegui trazer boas jogadas. Então, foi um momento muito emocionante. Além, claro, dos jogadores brasileiros que são players maravilhosos. E eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer uma narração de time brasileiro em arena. Então, foi a primeira vez que eu consegui narrar jogador brasileiro no campeonato ao vivo. A não ser quando eu narrei, assim, campeonato local, que é time brasileiro contra brasileiro. O pessoal não tem essa diferenciação, claro. O Henrique Yoshimoto fez uma pergunta muito boa aqui. Qual o jogador você mais gostou de conhecer? Essa é bem caras. Como é que foi conversar com ele? Tem dois jogadores. Esse que eu mencionei, que é o Get Right, que é esse player suego. Ele é super simpático, inclusive, pessoalmente. Não consegui conversar com ele porque eu sou muito tímida. Não parece, mas eu sou muito tímida. Eu travo. Real, não consigo... Inclusive, minha capacidade de networking é tenebrosa por conta disso. mas eu tive a oportunidade de conversar com ele. Conversar não, mas de tirar uma foto com ele. E foi, assim, incrível. Mas outro jogador que eu não esperava foi o Cajun, que é o que ficou em segundo lugar, da Heroic. Ele é o capitão do time. E o cara é uma... É uma personalidade. A gente foi numa festa depois do evento e ele estava por lá. E o cara dança com todo mundo, ele usando óculos Juliette, sabe? Ele não parou de pensar. O cara é realmente uma figura. Estou no Brasil. Estava nessa vibe, né? Exatamente. Fantástico. O meu sócio, o Carl, está perguntando aqui no chat como é que você se prepara... A gente está falando no geral, né? Mas como é que você se prepara para um evento como o Intel Extreme Masters? Aí não é uma hora de preparação. Você precisa de mais tempo, né? Muito mais, muito mais. Eu tenho um caderno. Assim, esse caderno de 90 fãs... Na outra entrevista que a gente fez, você falou, você gosta de anotar tudo. Você é bem nerd. Eu gosto de anotar tudo. Foi uma semana, então, acompanhando todos os jogos da fase de grupos, que não é transmitida em arena, mas tem a transmissão online. Então, eu acompanhei tudo. Anotava, fazia anotação. Tinha tudo anotado. Fiz um estudo. Assisti muito vídeo, às vezes, da vida de jogador. Entrevistas. Para poder trazer curiosidades também. Porque eu não gosto de só chegar e narrar. Eu gosto de entender o que eu estou narrando. Mas por que esse jogador fez isso? Porque esse jogador, desde o início da carreira, ele é um player que gosta de fazer um trabalho mais tranquilo. Por que esse cara está jogando mal hoje? Porque ele não está acostumado a jogar nessa posição. Ele joga na posição tal, tal, tal. Ele mudou para poder fazer uma adaptação para o time. O time está sofrendo com isso. Eu gosto de trazer essas curiosidades e esses fatos durante a minha narração. Então, eu estudo muito. Além disso, tem todo o trabalho de voz. Eu, inclusive, estou um pouco roca ainda. Porque nesse showmatch que foi no dia da final, eu não conseguia me ouvir direito de tanto barulho que a torcida fazia. Então... O povo não tem ideia do quanto isso faz diferença. Eu tenho agora o microfone que eu consigo me ouvir. Você poupa muito a voz. Se você não tem retorno, cara... Não, a gente... O retorno que a gente tinha era diretamente da arena. Então, eu conseguia me ouvir. Só que quando a torcida vibrava, acabava. Não me ouvia mais. E aí, a voz vai lá em cima, né? Porque é meio que instinto. Eu não estou sabendo se está saindo. Eu estou ouvindo que minha voz diminuiu lá fora. Eu aumento a minha voz. Estava com o microfone aqui, assim, para tentar falar mais alto, para não ter que falar mais alto. Mas, às vezes, só a animação também de estar fazendo um jogo desse já faz com que a gente se exalte também. Tem isso. Eu estava muito animada. Eu estava muito emocionada. E acabei exagerando um pouquinho. Tem uma exagerada encorpada a mais na voz. eu estou levemente rouca. Daí, eu estou tratando, estou nebulizando, fazendo repouso vocal de algumas horas por dia, além, claro, de sono, qualidade de alimentação, tudo isso que eu tenho que fazer depois também. Porque o pessoal acha que o trabalho é todo feito antes, né? Mas, não. Tem muito trabalho depois também para poder voltar a trabalhar em outros eventos. Porque amanhã, eu já estou trabalhando de novo. Eu tive hoje de folga. Qual que vai ser o seu trabalho amanhã? Ainda não saiu. Eu não posso divulgar. Ah, está subembargo. Está subembargo. Não, é muito interessante isso que você está falando. Se você não tem uma preparação no pós-evento, você pode lesionar corda vocal. É muito complicado, né? É muito comum pessoas que não têm dimensão desse treino vocal, desse aquecimento vocal, do desaquecimento vocal terem lesão em corda vocal, terem calo nas cordas. Isso acontece muito. Então, eu faço todo um trabalho com fono para não ter que passar por isso, sabe? Exatamente. O que é muito necessário. Temos aqui também o Bruno Soares de Mello mandou aqui. CS tem que ser jogado acelerado ou na calma? Tática ou energia, Ness? Eu acho que tem que ser uma mistura dos dois, né? Porque se você tenta jogar um jogo puramente tático o tempo todo, online pode até ter que dê certo. Existiu, inclusive, na pandemia, alguns campeonatos online e alguns times que se destacaram por conta disso. A gente teve a Gambit, que é a atual Cloud9, que venceu vários campeonatos na era online. E quando voltou para o presencial não conseguiu decolar. Venceu um campeonato até agora, desde que acabou a fase online. Por que não decolou? Porque é chato? Não, porque o estilo tem que ser diferente. Você está em um campeonato online, a tua mesa vai tremer quando a galera bater, quando a galera gritar, a mesa treme. Você está olhando para o público e tem um monte de luz na sua cara. Tudo muda. É uma configuração completamente diferente. para você poder ter um rendimento tão bom quanto no online, você tem que estar acostumado com isso tudo. Você tem que tentar se energizar com essas coisas. Tem muito time que online não desempenha bem, mas vai para a arena e voa. Porque essa é a parte onde eles conseguem ir melhor. E é aquela coisa meio do improviso, algum elemento ali ao vivo que dá uma sinergia entre os caras. e aí eles se casam ali naquela coisa de agir em conjunto. Exatamente. Isso rola. É uma coisa no computador, você manda ali no chat as orientações. Olhando para a cara do fulano, quando o fulano faz merda principalmente deve ser lindo no campeonato. As expressões são muito boas. Mas uma coisa interessante é que quando a gente está jogando online é muito comum a galera vir e xingar e tal. O jogador profissional ele, até na própria demonstração, eu sinto que é muito mais uma cobrança deles com eles mesmos do que com os parceiros de time. Os jogadores ficam muito mais frustrados quando eles perdem um round e o resto do time às vezes não, não, vamos lá, a gente consegue. É muito raro, acho que nesse campeonato que eu fiz agora acho que teve uma vez que um jogador perdeu uma trocação, eu lembro até o round que foi algo que até me marcou, ele perdeu uma trocação e o time brigou com ele, sabe? olhou, caramba cara, pô, não acredito. E a cobrança? O técnico veio atrás, bateu no ombro dele, fez assim, tipo, galera, parou, recebeu uma chamada ali, mas foi só uma vez, geralmente o pessoal só se impulsiona, fala, não, acalma, vamos embora, não rola muito. Porque também não adianta nada ficar xingando o cara ali ou brigando com o cara ali, porque aí também compromete a moral do time, né? Sim, exato. E quando você tá num time que os seus amigos não confiam em você, putz, você não vai confiar, você não vai confiar, o time que venceu, a Vitality, tá com um jogador novo que tá há pouquíssimo tempo no time, e agora já conseguiu até conquistar um título. E o time tá depositando toda a confiança nesse cara, o cara tava com as melhores estatísticas na primeira fase do campeonato, do campeonato inteiro, um cara que acabou de entrar num time. Imagina, se ele dá uma patetada, o time já começa a desconfiar dele, o rendimento dele cai. Então esse time foi lá, colocou ele num pedestal e falou, maluco, voa, sabe? Você tem que ter essa confiança em você e no seu time. Se o seu time não confia em você, a tua confiança não vai ser suficiente. Realmente. E fica essa coisa, né, quando o cara é um atleta novo ou quando é um cara que é muito reconhecido pelo bom resultado dele, a pressão é enorme, né? Com certeza. Dá pra ver que tem alguns jogadores que quando a torcida começa a gritar o nome, o cara dá uma pagada. Ele não consegue dar aquele rendimento. Aí a torcida às vezes até para, assim, de, bom, vamos parar de chamar esse cara porque não tá dando muito bom, não. Aí daqui a pouco ele cresce de novo, sabe? Mas isso rola mesmo. Dá pra ver que o ambiente presencial muda completamente as características dos jogadores. Tem muito jogador que cresce, cresce muito e tem jogador que dá uma pagada. Dá uma pagada porque é aquela coisa, né? É uma exigência muito grande. Ainda mais em final de campeonato. Imagina a tensão de você vendo ali, né? Cara, eu fico imaginando direto, assim, como que deve ser para esses caras terem o mental de jogar uma situação dessa? Vou dar um exemplo que esse time que ficou em segundo lugar, eles estavam um pouco atrás no placar e chegou numa situação em que não tinha como reverter o round. Era um contra cinco, ele sabia que ele ia perder e ele fez assim. Ele levantou o braço, colocou a mão na cabeça, tipo, largou o teclado, sabe? Largou o mouse, na verdade, colocou a mão aqui. Acabou, sabe? Acabou. Na hora que tu perde a confiança, acaba tudo. Realmente não tem como aí. Não rola mais. Existe uma chance de um em mil em que ele podia ter trazido aquilo? Existe. Mas ele sabia que já tinha ido ali. Isso rola muito. É, e tem essa coisa do jogo, né? Dependendo de como a partida está se desenrolando, o cara pode até ter uma esperança, assim, estou falando de quando o cara está numa partida perdida, né? E como manter a moral nessa situação, né? No ano passado, no Major, o time brasileiro, que era a FURIA, estava num jogo em que estava 15 a 5. 15 para os adversários e quando chega a 16, acaba. A não ser que você tenha um empate de 15 a 15 e você tenha uma prorrogação. E o jogador brasileiro estava numa situação de 1 contra 3. A princípio, acabou. Aqui, os caras vão fazer o 16 e acabou. Ele ganhou e o time conseguiu levar para a prorrogação. Depois, encaixou todos os rounds na sequência. Tinha zero margem de erro. Então, foi um momento, assim, épico, sabe? que ele conseguiu ter aquele mental para acalmar e falar, não, não acabou ainda. Não vou deixar isso aqui acabar. Eu, com certeza, nunca teria a calma, a tranquilidade para fazer uma jogada dessa. Jamais. Porque o psicológico foi para as cucuia nessa altura do campeonato. Nossa! É isso. Estou gostando do bate-papo aqui. Ness, teve alguma pergunta sobre o Intel Extreme Masters que eu não te fiz? Alguma outra curiosidade do evento que você queria ressaltar? Acho que não. Foi uma experiência muito boa. Foi o seu primeiro IEM? Desse, sim. Eu só fiz dois eventos internacionais aqui, né? Esses eventos de escala mundial que foi o Major e foi esse. Os dois são organizados pela mesma empresa que é a ESL. Sim. Mas esse é um evento diferente porque ele é feito de forma recorrente em cidades e o Major tem o apoio da Valve, né? Então também é feito de uma outra forma. A premiação é muito maior. Mas esse eu acho que foi mais especial para mim porque eu tive a oportunidade de fazer vários jogos. No Major eu fiz só um. E no Major eu sei que ninguém estava conseguindo me escutar porque eu tive esse feedback de muitas pessoas. Muita gente falou cara, maneiríssimo seu trabalho pena que não deu para ouvir nada. Mas lá nesse EEM eu sei que a galera estava me ouvindo até nos vídeos que o pessoal postava eu consegui ouvir minha voz narrando. Então eu acho uma energia muito diferente. Tem essa foto que você postou aqui no Twitter a legenda deixa por conta de vocês. O que você estava fazendo nessa hora? Cara, eu sou muito expressiva, né? Falando. Então quando eu narro eu reajo muito as jogadas. Eu não lembro o que aconteceu nessa hora. A Bruna que me fotografou ela é minha manager e ela me mandou essa foto depois falando cara, o que foi isso? Não sei, gente. Eu não sei explicar por isso que eu falei. Nem vou legendar, sabe? Você jogou lá no Twitter e falou tuiteiros a legenda é de vocês. Você mandou lá. Exatamente. Muito legal, muito bacana. Ness, queria agradecer muito pela sua presença aqui. Me salvou hoje e falamos de um evento muito importante para a sua carreira que é sempre bacana. Se você precisar de pautas, de conversas estou aqui para a gente bater esse papo, viu? Um beijo. Bom, descanso. Descanse essa voz aí que eu também estou preocupado com isso de você. Então vai lá descansar. Obrigado Henrique, obrigado Bruno, obrigado a todo mundo que participou também do nosso chat. Até mais, Ness. Tchau, tchau. Tivemos a Ness aqui conosco, gente, aqui na Rádio Geek. A gente ia entrevistar a Evelyn e vamos entrevistar a Evelyn, mas foi legal também falar com a Ness hoje porque eu estava afim de falar do Intel Extreme Masters. A gente postou, inclusive, uma nota lá nos Drops de Jogos até agora e estamos acompanhando todas as principais notícias, gente. Vamos continuar acompanhando aqui. Vamos curtindo, vamos compartilhando, vamos curtindo, vamos compartilhando. nós temos também algumas notícias que a minha querida amiga Monique Alves separou aqui para vocês verem comigo, gente. Vamos pegar aqui, tem duas do Drops de Jogos, uma do Canaltech, uma do Combo Infinito, não, na verdade, duas do Combo Infinito. Vamos começar aqui pela primeira para vocês entenderem direitinho aqui. A Dona Burke, que é uma cantora, desmentiu o boato sobre o remake de Metal Gear Solid 3. Poxa vida. A contora Dona Burke, que trabalhou na franquia Metal Gear Solid, compartilhou no Twitter algumas fotos que reacenderam nos fãs a esperança de um remake clássico dirigido por Hideo Kojima e lançado pela Konami em novembro de 2004 para o PlayStation 2. O terceiro Metal Gear Solid é considerado por muitos jogadores o melhor episódio da série e rumores recentes apontaram que a Konami poderia estar trabalhando em um remake do jogo. Na foto, Dona Burke compartilha uma uma imagem, na verdade, com uma pasta escrita Snake Eater, o que foi suficiente para a comunidade de Metal Gear explodir em hype. Embora os rumores sobre o remake de Metal Gear Solid 3 circulam desde 2021, a Konami nunca se pronunciou oficialmente sobre o assunto, Dona Burke fez uma gravação em um estúdio da música Snake Eater de Metal Gear Solid 3 cantado originalmente por Cynthia Harrell. Contudo, a notícia real pode não ser tão animadora para os fãs. A própria Dona Burke foi às redes sociais depois de desmentir os rumores. Embora tenha confirmado que tenha gravado Snake Eater, a cantora disse que não era um trabalho oficial e frisou que a gravação era apenas por diversão. Ontem eu estava gravando Snake Eater, não é para um remake, não tem qualquer relação com Metal Gear Solid 3, é apenas por diversão. Me desculpem por deixar vocês empolgados e tenham um bom final de semana. O produtor musical Mason Lieberman, que trabalhou com Dona Burke na gravação, brincou com a situação e disse que eles estavam trabalhando numa versão da música do remake de Metal Gear Solid 3, mas que foram descobertos e tiveram que mudar a direção do projeto. Mesmo diante das negativas, os fãs agora especulam que Dona Lieberman, Dona e o Mason Lieberman realmente estão trabalhando na música para o remake de Metal Gear Solid 3, mas revelaram uma informação que deveria se manter no sigilo e por isso precisaram desmentir rapidamente os rumores. Isso aí estava lá no Gênio Brasil e eu peguei e postei aí para vocês todos acompanharem comigo. Essa daqui é a Dona Burke, que estava lá cantando o Snake e Snake e Snake. Vamos então para uma notícia aqui do Hideo Kojima, que inclusive está dando muita visualização lá no Drops de Jogos, que é a respeito do Metal Gear Solid 4. Vamos ver aqui. Kojima, Metal Gear Solid 4 não é mais uma ficção científica. O criador da franquia vê a realidade da sua obra nas guerras atuais do imperialismo norte-americano. No dia 23 de abril, Hideo Kojima fez uma importante reflexão sobre os problemas globais e do imperialismo norte-americano em seu Twitter e a correlação desses fatos com Metal Gear Solid 4, Guns of Patriots e a sua maior obra comercial, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Vamos lá. Metal Gear Solid 4 retrata para a próxima geração as guerras por procuração e economias de guerra travadas por armas não tripuladas e PMCs. Essas PMCs são unidades privadas de ataque. Fala, Sammy Carvalho! Obrigado por você estar me acompanhando aqui na Rádio Geek e descobriu aí mais um dos meus 99 trabalhos. Um futuro onde partidos não lutam, mas são representados por drones, soldados por procuração e corporações. Nesse futuro, aqueles que vendem ou alugam armas e introduzem SOPs para assumir o controle total do campo de batalha. SOP é o protocolo, né? Surgirá também o conceito de lavagem de armas, tráfico de armas, na verdade, que permitirá as partes escarpadas dos SOPs. Além disso, ao suprimir os SOPs, que são esses organismos não tripulados, o campo de batalha pode ser totalmente controlado. Metal Gear Solid 2 foi um alerta para a sociedade digital, inclusive é um jogo que trata sobre fake news, mas Metal Gear Solid 4 é sobre a digitalização do campo de batalha. Drones, SOPs, identificação pessoal de armas, lavagem de armas, etc. Do Hummich para o Sigmund para o Ossent. Não é mais ficção científica. Então, o que o Kojima está falando aqui, gente? O que ele alertava nos jogos dele, inclusive até criticando um pouco os jogos norte-americanos como o Call of Duty, que dão a exaltação dessas tropas privadas nas guerras do Oriente Médio, ele está dizendo que o jogo dele não é mais ficção científica. Pois é, Samy Carvalho, pena que o Kojima não se posiciona na guerra da Ucrânia, né? Obrigado, querida, que você gosta do meu trabalho aqui. O Hidel está descrevendo a Ucrânia atual sem dúvida nenhuma. E as guerras do Oriente Médio, eu recomendo até como leitura quem gosta bastante do Intercept, fala do site. O site internacional foi fundado por um jornalista americano chamado Jeremy Scahill, que escreveu um livro chamado Blackwater, que fala muito sobre as tropas mercenárias que o Kojima fala na franquia Metal Gear. Então é sempre bacana para vocês acompanharem. Minha imagem deve estar granulada nesse momento, mas eu continuarei a ler as notícias para vocês que me acompanham aqui com toda a paixão. Vamos lá! Demo de Street Fighter 6 está disponível. Inclusive, eu quero jogar e não tive tempo ainda para a PlayStation 5 e para a PlayStation 4. Está lá no Canaltech. O feriado começou com força para os fãs de uma das maiores franquias de games de lutas de todos os tempos. De surpresa, a Capcom liberou na noite desta quinta-feira, dia 20 de abril, faz cinco dias, uma demo gratuita de Street Fighter 6 para a PlayStation 5 e PlayStation 4, que traz o sistema de criação de avatares e os primeiros momentos do modo campanha do título, bem como tutoriais dos personagens Ryu e Luke. A demonstração foi liberada primeiro para os consoles da Sony, enquanto jogadores de PC e Xbox X e S recebem a amostra com o mesmo conteúdo a partir do dia 26 de abril. De acordo com a Capcom, os personagens criados para essa versão podem ser transferidos para a versão final do game quando ele for lançado em junho. O anúncio da demo aconteceu durante Street Fighter 6 Showcase, aliás, vou ver aqui se é seu trailer. Não, é seu Showcase. Evento digital transmitido pela produtora do game nesta quinta-feira. A amostra surgiu como uma surpresa no final do show, que também trouxe novidades como o retorno dos personagens clássicos, como Akumi e Rashidi sendo integrados ao elenco, juntamente com Ed e Aki, ao longo do ciclo de vida do game de 2024 adentro. A campanha principal batizada de World Tour também recebeu elementos de RPG com níveis de melhoria dos personagens e itens que podem alterar de forma positiva ou negativa sua atuação nos combates. Eles podem acontecer tanto no single player quanto no online, com jogadores podendo colocar seus avatares para lutarem entre si. Outros recursos inéditos da franquia incluem um sistema de dano de batalha com os personagens ficando suados, machucados e com as roupas rasgadas durante as lutas. Aos jogadores também estarão disponíveis novos modos de acessibilidade com recursos sonoros e de controle, bem como inteligência artificial, para abranger tanto jogadores iniciantes quanto portadores de necessidades especiais. Street Fighter 6 chega em 2 de junho para PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e PlayStation 4. Então temos que ficar atento aí para todo mundo poder acompanhar esses assuntos muito bacanas aqui conosco. Vamos lá, gente. Vamos seguir com as notícias. Vamos curtindo, vou compartilhando, vou compartilhando, vou compartilhando, vou compartilhando para todo mundo ficar por dentro de tudo. Lá no Kombi Finito dos queridos amigos que estão por lá, Guerrilla confirma estar trabalhando em uma nova aventura da Aloy de Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West junto com um projeto online. Em recente interação no seu site oficial, a Guerrilla Games revelou que já está trabalhando em uma nova jornada de Aloy, além de confirmar a existência de um projeto multiplayer da franquia Horizon. Temos plena confiança na nossa liderança enquanto eles conduzem a Guerrilla em direção ao futuro brilhante, expandindo o mundo de Horizon para a próxima aventura de Aloy e nosso emocionante projeto online. Michel Van Lue, o diretor técnico, será com foco em tecnologia e estratégias futuras para o motor décima. Além disso, a novidade veio junto com a nomeação do Engie Smets, anteriormente diretora do estúdio e produtora executiva da Guerrilha, como nova chefe de estratégia e desenvolvimento da PlayStation Studios. Em suma, Horizon Forbidden West ganhou uma DLC Burning Shores no último dia 19, onde expandiu o universo Horizon para uma nova aventura de Aloy com a introdução de uma nova protagonista e uma nova tribo. Por fim, o que você achou dessa notícia e aí a notícia restante do Combo Infinito. Vamos ver aqui mais uma última notícia só para vocês ficarem por dentro de tudo. Agradeço aí a Monique pela seleção. Sempre muito boas nas notícias. Sony já cancelou muitos jogos, revela a Shuei Yoshida, que é da PlayStation Ninjas. A Sony teve um desempenho muito bom nos últimos anos, com o PlayStation 4 e o PlayStation 5 tendo grandes sucessos. Títulos originais exclusivos como Marvel's Spider-Man, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok foram lançados para a aclamação do público e crítica, vendendo números impressionantes. Mas, embora a editora tenha um vasto catálogo de jogos de sucesso, a mesma cancelou também vários jogos de acordo com Shuei Yoshida. Entrevista ao Guardian, o chefe da PlayStation Ninjas e ex-presidente da Sony Interactive Entertainment, revelou que a Sony cancela muitos jogos de tempos em tempos, criamos um protótipo, avaliamos e decidimos se investimos mais tempo e recursos ou se simplesmente paramos. Disse, de acordo com informações antigas, a Sony supostamente cancelou uma sequência de Days Gone e também um suposto novo de Uncharted. A Sony abraça novas ideias que falham, criamos um protótipo, avaliamos, e aí tem a aspa dele completa. Costumamos trabalhar com pessoas com ideias muito fortes, adoramos essas pessoas, por isso tentar mudar ou parar um projeto é muito difícil e tudo sobre o talento nessa indústria, tenta ajudá-las o máximo que conseguiram. O porte do Last of Us no PC parece que não deu muito certo, inclusive é preciso jogar, aliás. Próximo título exclusivo para a PlayStation confirmado é Marvel's Spider-Man 2, com lançamento previsto para o outono, nessa faixa de meses agora. Embora sem muitos detalhes, na última quinta-feira a isonomia foi questionada por jogadores sobre a demora para as novidades e a resposta foi um pedido de paciência, além da afirmação de que o desenvolvimento segue a todo vapor. Então essa é a notícia que a gente tem aqui, inclusive o original é lá do Guardian, que é um jornal inglês, inclusive muito bom, recomendo que vocês leiam, mas o Shoei Yoshida conversou com o Keza McDonald, que é esse jornalista aqui, justamente, e o Shoei quando ganhou o BAFTA, só para vocês lembrarem, o que é sempre muito importante. Olha ali, Sami Carvalho mandou aqui para a gente, amo Horizon, tinha que ter um Horizon versão Belo Horizonte, que se passa no Brasil, boa ideia, e Battle Rise on the Quest of Last Pão de Queijo, boa. Sami Carvalho, se vocês acham a mídia corporativa do Brasil ruim, a do Japão é infinitamente pior. Por que Sami? Explica para mim. Sami Carvalho mandou, ele não se posiciona porque aqui no Japão a lavagem cerebral da mídia e da sociedade para os Estados Unidos é brutal. Eu li o livro do Kojima, é muito bom, eu estou para fazer uma resenha sobre ele, mas tem muita crítica política e sobre a indústria de jogos, viu? E tem a história também do pai dele, que ele perdeu o pai muito novo, acho que o pai tinha, deixa eu pegar a informação aqui completa, deixa eu ver se consigo achar aqui na página exata, só um minutinho, gente, o pai dele, o pai dele morreu com 45 anos, ele tinha 13 anos e foi uma coisa muito marcante para a vida do Kojima, porque ele traz muito da própria experiência do pai dele também para os jogos e é muito interessante. É interessante também a influência do Kojima na imprensa, aí você consegue entender porque um cara desses tem marketing. Esses artigos desse livro são de uma revista chamada Da Vinci, mas ele já escreveu na Rolling Stone, ele já escreveu para muita coisa bacana. Sami Carvalho mandou, cara, difícil falar em comentário, mas para começar existe censura prévia desde 2012. Caraca, o Japão é difícil, né? É fogo, gente. Por isso que também eu consigo entender porque tem tanta gente que é defensora da liberdade de expressão, né? E ela falou que a indústria japonesa de jogos também é bem xenofóbica, isso eu sei. Isso eu sei que acontece mesmo. Aliás, gente, vai ter, eu vou ter nos próximos dias, talvez no próximo mês, uma novidade muito legal que envolve o Japão. E aí, Sami, quando eu tiver a novidade, você vai saber, eu não sei se eu vou falar aqui, ou em algum vídeo do Drops, ou na live do Bemvindo, ou nos três, que vai ser uma novidade bem legal do meu site e eu agradeço por você me acompanhar aqui no Facebook, em todas as redes sociais. Sami Carvalho mandou aqui, um dia se der, eu conto todo o escopo do que se passa aqui. Eu quero conversar com você mesmo, viu? E, inclusive, queria até te entrevistar. Me chama no Facebook depois que eu queria fazer uma entrevista sobre o seu canal, acho que vai ser super bacana da gente marcar aqui ou no Drops de Jogos. Gente, muito obrigado pela presença de todos, eu vou dar uma descansadinha, tenho umas coisas para atualizar aqui ainda e vamos bater um papo aí a respeito de tudo que rola. Vida longa e próspera, gente! Boa noite para todo mundo, bom jantar para quem ainda não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.